Gente, estamos aqui na Piazza San Pietro, é a praça da Basílica de São Pedro. Nós estamos acostumados a ver essa imagem pela televisão muitas e muitas vezes. E para nós que estamos aqui nesse momento é uma grande emoção. Posso dizer para vocês que o coração fica em festa. Ao participar, ao vivenciar esse momento, acredito que é o sonho de muita gente conhecer Roma e de muitos católicos, colocar os pés aqui na Praça São Pedro, ver a igreja. E nós estamos procurando proporcionar esse momento para vocês, partilhar o momento que estamos vivendo, para que vocês também se sintam perto de Roma, perto da Basílica de São Pedro. Tá bom? Música 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 Música